Música Estão abertas as inscrições para a 11ª Jornada Acadêmica de Estudos Contábeis. O evento tem como objetivo incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica entre os alunos. As inscrições ficam abertas até 12 de maio. Os interessados em apresentar trabalhos devem enviá-los até o dia 22 deste mês pela página do evento. A jornada será no Afiteatro do César entre os dias 19 e 21 de maio. Mais informações pelo telefone 3371-4265. Música